Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre Juan Esforza, que chegou no Rio de Janeiro, já falou inclusive como jogador do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Manu Capasso, que está de saída do Vasco, está indo para o Olímpia do Paraguai. E claro, vamos falar também sobre a arbitragem de ontem, que chamou a atenção negativamente. O Vasco muito prejudicado pela arbitragem e o Vasco se manifestou de forma oficial, repudiando a arbitragem no jogo de ontem. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito. Beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. E vou começar falando aqui da Foot Fanatics. Você pode ver aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Foot Fanatics. E lá você encontra camisas do Vasco, produtos oficiais do Vasco, com o melhor preço do mercado. Frete que entrega rapidinho na sua casa, e se você utilizar o cupom Machão10, você ganha 10% de desconto na sua primeira compra. E a promoção da semana é essa que está aparecendo aí na sua tela, hein? E o link está aqui na descrição desse vídeo para você acessar a Foot Fanatics. Bom, meus queridos, ontem não tem muito o que dizer, né? Ontem o Vasco foi prejudicado pela arbitragem mais uma vez no Campeonato Carioca. Ontem o que aconteceu foi um dos maiores absurdos, né? Que eu já presenciei numa partida de futebol. O árbitro não deixou o Vasco jogar. O árbitro, enfim, não deixou o Vasco jogar contra o Fluminense. Era tudo a favor do Fluminense, nada a favor do Vasco. O Vasco teve dois gols anulados, teve um pênalti não marcado, enfim. Impressionante, né? Impressionante o outro que aconteceu. Foi constrangedor para dizer o mínimo. E o Emiliano Dias na coletiva se manifestou dizendo que o Vasco foi roubado. Ele usou essa palavra, roubado. E o Vasco emitiu uma nota oficial. Primeiro eu vou ler aqui o que disse o Emiliano Dias na coletiva de imprensa. Abre aspas para o Emiliano. Hoje o Vasco entendeu que foi roubado. Foi algo absurdo. Dois gols válidos, um pênalti que o VAR reconheceu. Expulsão do Medell sem ter feito nada. Querem ser mais protagonistas que os jogadores. Mais um jogo que nós somos prejudicados. Fico orgulhoso do grupo. O que deixa a gente chateado é que não vão falar do bom jogo que o Vasco fez. O Fluminense é um grande time. Não tem nada a ver com isso. Mas como falei com o Felipe Melo, o árbitro estragou o espetáculo. Fecha aspas aqui para Emiliano Dias. E é basicamente isso mesmo, né? O árbitro acabou com o jogo. A gente espera que ele seja afastado, né? É o mínimo é que ele seja afastado. O Vasco publicou uma nota oficial bastante dura também contra a arbitragem. Abre aspas aqui para a nota oficial do Vasco. É revoltante presenciar mais um espetáculo manchado por mais uma arbitragem pela quarta vez consecutiva, no mínimo, de baixíssima qualidade e questionável. É vergonhoso assistir o gramado de um importante templo do futebol em condições pífias de conservação e manutenção por seus incompetentes administradores. É lamentável assistir a decadência de um campeonato que já foi e tinha tudo para ser o maior do Brasil. Uma quarta-feira para ficar nas cinzas do futebol. O Vasco da Gama ingressará com medida e solicita à Ferdi, entre outras exigências, a suspensão de mais um ato do campeonato. O senhor Bruno Mota Correia solicita também o envio pela Ferdi dos relatórios da empresa contratada para analisar a arbitragem de todos os jogos do Vasco no campeonato. Solicita uma ação imediata em resposta aos problemas crônicos com arbitragens questionáveis no campeonato. É urgente a tomada de ações efetivas e imediatas e não mais de reuniões e promessas. Resistiremos contra tudo e contra todos. Foi a publicação do Vasco aí, entre outras coisas, exigindo o afastamento do senhor Bruno Mota Correia, que com todo respeito realmente não tem condições nenhuma de habitar um jogo de primeira divisão de campeonato carioca. Um dos piores árbitros que eu já vi na minha vida, uma das piores atuações de um árbitro que eu já vi na minha vida inacreditável. Inacreditável realmente, meu amigo, vai fazer sua reciclagem, vai estudar mais regra de futebol. Enfim, para quem sabe em outro momento você conseguir exercer a sua profissão. Porque, cara, do jeito que foi, realmente não dá. Não dá. O que aconteceu foi revoltante. Então o Vasco pediu aí o afastamento do árbitro do jogo de ontem. Mas vamos parar também de falar de arbitragem que, enfim, acaba também sendo chato, né? Vamos atualizar aqui duas informações importantíssimas. Uma chegada e uma saída. Primeiro, Juan Esforza. Juan Esforza, que é novo reforço do Vasco da Gama, desembarcou hoje à tarde no Rio de Janeiro. O volante argentino de 22 anos de idade chega do News Old Boys e assinou o contrato com o Vasco até dezembro de 2028. Inclusive, o Juan Esforza já falou como jogador do Vasco. Ele deu entrevista lá no aeroporto. As imagens são do BTB Esports. Confira as primeiras palavras de Juan Esforza como jogador do Vasco. Estive muito contento. Achei, meu cumpleaños, estive aí com a família. As expectativas são sempre muito altas. Tenho muitas ganhas de já conhecer o equipo, o corpo técnico e já começar a treinar. Juan, como está para chegar ao Brasil pela primeira vez? Um grande clube como o Vasco. Qual é a sua expectativa e a facilidade de ter tantos argentinos e uruguaios e paraguaios no grupo? O que pode ajudar a sua adaptação? Não, eu me sinto muito bem. Vim com o ritmo, no pré-olímpico, na expectativa nacional está como eu disse antes. Vim a competir, a fazer o melhor possível para o clube, a aportar meus companheiros e ajudar todo o equipo. E Ramon Dias, chegou a conversar com ele? Conversou com o técnico Ramon Dias, Emiliano, chegaram a ligar para você, vim falar sobre a sua chegada ao Vasco? Não, ainda com o corpo técnico não falo nada, assim que o vengo seguindo e, bueno, estou contento com isso. Esforza, o seu desempenho agora no pré-olímpico, os torcedores estão muito ansiosos pela sua chegada. O que você acha que eles podem esperar de você? O que você tem para falar para eles? Sim, estou muito contento e vou aportar ao equipo muita intensidade, ganas, ordem e aportar de onde me toque. Você pode falar um pouco das suas características, de como você pensa em jogar para ajudar a equipe do técnico Ramon Dias? Sim, sou um chico que pode aportar muita intensidade e ordem ao equipo, agressividade na marca e um bom passo para adelante. Qual a importância do Ramon Dias na sua contratação? A importância do Ramon Dias na sua contratação? A importância do Ramon? A importância do Ramon? Ah, é muito importante, ao ser argentino, é um pouco mais fácil, assim que estou muito contento, com ganas de conhecê-lo a ele e a todos os chicos, assim que estou com muitas ganas. Obrigado, Juan. Obrigado. Graças a Deus, Canto. Então está aí, esse é Juan Esforza, já falou como jogador do Vasco, já chegou e agora a gente vai falar sobre um jogador que está saindo, Manu Capasso, em formação do Vene Casagrande. Manu Capasso está de saída do Vasco e está indo para o Olímpia do Paraguai por empréstimo. O zagueiro já foi liberado pela diretoria vascaína, apuração ali do Vene Casagrande junto com o Lucas Pedrosa. Então, o Manu Capasso, que foi um grande investimento do Vasco na temporada passada, não fica mais, estava realmente já como última opção praticamente no elenco, não estava sendo utilizado e agora é emprestado para o Olímpia. E a gente torce para que ele faça uma grande temporada lá no Olímpia, que ele consiga se destacar, para o Vasco conseguir recuperar o investimento que fez no jogador. Afinal de contas, o Vasco pagou ali cerca de 10 milhões de reais para contratar o Manu Capasso, mas, infelizmente, não rendeu aquilo que se esperava do Manu Capasso e agora o Vasco libera o jogador para o Olímpia do Paraguai. Não temos aqui os valores, se o empréstimo é gratuito, se tem alguma compensação financeira, acredito eu que tenha alguma compensação financeira sim, cláusula de opção de compra, obrigação de compra, enfim, tendo mais informações, a gente vai atualizar aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e lembrando que esse vídeo foi um oferecimento da KTO e você pode ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito se você utilizar o cupom MDG20, a KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. Tamo junto, um abraço, até a próxima, fui! Tchau, tchau!